Abril, mês do livro e das grandes celebrações, é o título da obra que foi lançada esta terça-feira, 26 de abril, no Centro Cultural Português. A obra literária de Francisco Costa Alegre faz uma viagem sobre tudo aquilo que enaltece o mês de abril. O mesmo é consagrado ao mês do livro e do direito do autor. Com isso, o autor liga esta obra aos júbilios diversos de Caetano Costa Alegre, fazendo homenagem ao listo Caetano, buscando aspectos ínfimos deste que nunca veio à ribalta. E também nesta obra encontra-se a comparação entre Caetano e o autor brasileiro que escreve poesias similares. Para o apresentador da obra, em causa, trata-se de um livro que se recomenda. É uma obra que recomenda-se com um aspecto muito importante. É preciso ter em consideração que Francisco Costa Alegre é um ator com uma característica específica. É um ator que produz a sua obra literária fazendo cruzamento de várias informações e que, por vezes, dificulta um ator que não tiver a vontade para acompanhar o livro. É um livro de difícil leitura, mas é preciso entender o alcance do ator. É preciso entender que todos os cruzamentos que o ator faz ao longo do seu livro é importante para que a pessoa perceba realmente aquilo que é o verso, aquilo que são a história, a história do Caetano Costa Alegre. Essa obra é homenagem ao Caetano Costa Alegre, que sua obra póstuma foi publicada em 1916 e este ano, 2016, completa 100 anos, ou seja, diga-se, jubileu da primeira publicação póstuma de Caetano Costa Alegre. Mas essa obra não se mergulha só no Caetano Costa Alegre. Ela busca outras efemérides do mês de abril, porque o mês de abril, na história da humanidade, é o mês mais importante. Em tempos idos, o mês de abril era o primeiro mês do ano. Os anos antigamente, em tempos milianos que já se passaram, o mês de abril era o primeiro mês do ano. Com esta apresentação, que contou com presença de várias individualidades, o país ganha mais uma obra literária que vem enaltecer, sobretudo, o mês de abril e o autor santumense de renome, Caetano Costa Alegre, e os seus feitos literários.